Chama ela que ela vem Chama, chama, chama ela que ela vem E aí galerinha, tudo bem com vocês? Olha a tia Tati aqui mais uma vez trazendo algumas sugestões de atividades muito legais pra vocês realizarem em casa Com o papai, com a mamãe, com o irmãozinho, com a vovó, com a titia, com o papagaio, periquito, cachorro Ufa, cansei Mas ó, isso é só pra lembrar que o importante é não deixar de realizar, hein Eu tô aqui em casa, mas eu estou de olho em vocês Gente, mudando de assunto, rapidinho, prometo Eu fiquei tão feliz, ó, que eu trouxe até um coração hoje Tão, mas tão, mas tão feliz de reencontrá-los no nosso drive-thru da alegria Foi muito legal, não foi, gente? E ó, esse pequeno momento que nós tivemos, deu um gás Deu muito ânimo pra tia Tati, ó A brincadeira de hoje tá espetacular Então ó, vem com a tia Tati Chama, chama, chama ela que ela vem Bom, galerinha Pra nossa atividade dessa semana Tia Tati vai precisar dos seguintes materiais Bexiga Barbante Canudo Pregador E durex Tia Tati, como que a gente vai fazer essa brincadeira de hoje? Calma que eu vou explicar agora Como que eu montei? Primeiro eu passei o barbante por dentro do canudo E aí eu amarrei o canudo De um lado da cadeira E do outro lado Depois eu enchi a bexiga Prendi com o pregador aqui na ponta E em cima eu amarrei Eu prendi com o durex Entre o canudo e a bexiga E agora eu vou demonstrar Como que é a nossa brincadeira, hein? Agora eu vou fazer a mágica acontecer Viram? E aí, gostaram? Bom, galerinha Essa atividade que a Tati demonstrou Ela pode estar sendo realizada de duas maneiras A primeira foi do jeito que eu fiz Que dá pra brincar sozinho A segunda Ao invés de amarrar só de um lado e do outro Vocês vão amarrar o barbante duas vezes De um lado E do outro Formando duas fileiras Ok? E aí vocês conseguem fazer uma disputa de bexiga Eu quero ver, hein? Qual que vocês vão gostar mais? A de brincar sozinho Ou de fazer uma disputa? Essa foi a proposta de atividade Que a Tati trouxe pra vocês E eu espero que gostem Tenham todos uma excelente semana E muitos beijos Beijo E até semana que vem Tchau, tchau, galerinha